Muito bem pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo. Gente, boa noite porque estou gravando esse vídeo aqui por volta das 17h30, então provavelmente vocês vão ver esse vídeo aí na parte da noite, já pela noite, né? Então boa noite para cada um de vocês. Gente, temos aqui uma informação importantíssima, urgente para passar para vocês, informação excelente que acabou de ser divulgado por vários e vários portais de notícia. Gente, a informação aqui é uma informação urgente, acabou de ser publicado aqui por vários portais de notícias, mas eu vou trazer aqui a matéria para vocês especificamente do jornal UOL, que é um jornal com credibilidade, tá bom? Então olhem só, por isso que eu falo para vocês, gente, se inscreve no canal, assim que sair uma informação nova, eu vou estar mantendo vocês atualizados. Prestem atenção aqui, notícia boa, que acabou de ser divulgada. Governo disponibilizará o consignado a beneficiários do Auxílio Brasil nesta semana. Então, gente, essa informação foi publicada hoje, dia 26, por volta das 15 horas e 44 minutos. Então já está estampado em vários portais de notícias. Eu vou ler aqui a matéria para estar mantendo vocês informados. Olhem só, o ministro da cidadania, Ronaldo Bento, afirmou nesta segunda-feira, dia 26, que o governo vai disponibilizar nesta semana a opção de empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial. Nesta semana, abre aspas, vai estar disponível para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, mais essa ferramenta de superação de pobreza, porque vai ter um empréstimo dentro de uma taxa de juros justa para que a gente consiga dar ferramentas para a gente sair da situação de pobreza. Fecha aspas. Disse o ministro em entrevista à imprensa após participar de um evento do Fórum Empresarial da Bahia com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no período da manhã, em Salvador, Bahia, no estado aqui onde eu moro, tá, gente? Então, em Salvador, Bahia, aconteceu aí essa revelação aí sobre o empréstimo consignado. Continuando aqui, Ronaldo Bento não detalhou em que data a opção estaria disponível e nem se haverá limite na taxa de juros a ser cobrada pelos bancos pela operação de crédito. O empréstimo é uma das medidas do pacote de benefícios sociais desenhado pelo governo para alavancar as intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro entre os mais pobres. A iniciativa vista como eleitoreira é criticada por especialistas porque poderia aumentar o endividamento dessa parcela da população. Então, gente, como vocês podem ver aí na matéria, né, foi confirmado aqui pelo portal UOL, o ministro Ronaldo Bento deu aqui essa entrevista hoje mesmo, segunda-feira, afirmando que o empréstimo consignado vai ser liberado nesta semana ainda, tá certo? Porém, ele não deu uma data específica, ele não divulgou uma data e também não falou qual será o teto de juros, não foi divulgado. Gente, essa informação é muito importante, muitos beneficiários estão diariamente cobrando aí a respeito desse empréstimo consignado. E agora, um pouquinho antes das eleições ali do primeiro turno, eles anunciaram que finalmente vão liberar esse bendito empréstimo consignado, tá bom, gente? Então, eu passei aqui nesse vídeo pra estar trazendo essa notícia aqui urgente pra vocês, tá bom? Então, assim, vamos ficar aí aguardando mais notícias, tá bom? Assim que sair mais uma informação com relação ao empréstimo, eu vou estar passando aqui pra vocês. Então, nessa semana, segundo o ministro, vai ser liberado aí o consignado pra vocês que já fizeram pré-cadastro, que já enviaram a selfie, que estão aguardando aí esse pagamento. Então, assim que for confirmado pelo Ministério da Cidadania, vocês receberão esses valores do empréstimo consignado, tá bom, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo no vídeo, tá bom? É importante o seu comentário e compartilhe, gente. Compartilhe esse vídeo que é de suma importância. Tem muitas pessoas esperando por uma notícia a respeito do empréstimo consignado. Então, eu peço, por gentileza, pra que você compartilhe o vídeo, espalhe o vídeo o máximo que você puder, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal também, que é de suma importância. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.